Salve galera! Beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Neste vídeo veremos aí a parte 3 das dicas de 30 funções que todo desenvolvedor PHP deve ou pelo menos deveria conhecer. Beleza? Então antes da gente prosseguir para o código eu já peço para você deixar aquele like bem bacana aí no nosso vídeo e é claro, caso você não seja inscrito ou inscrito em nosso canal, já se inscreve aí para você não perder mais nenhuma novidade. Beleza? Então vamos lá! Uma das funções que a gente precisa conhecer é uma função chamada strpad. Ela simplesmente preenche aí uma string com determinado tamanho, com outro string que a gente definir. Como assim? Vamos lá! Vou definir aqui, vou simplesmente dar um eco, vou chamar a função strpad e vou passar o seguinte aqui. Eu vou passar um... vamos supor que eu vou passar aqui um CEP. 1, 2, 3, 7, 8. Vamos supor que aqui fosse zeros. Legal? Vamos supor que o CEP completo seria esse aqui. Como é que eu posso informar que eu quero completar com zeros à esquerda? Então o primeiro parâmetro é a string. O segundo parâmetro é o total, ou seja, é o tamanho que essa string vai ter, no caso 8. No momento ela tem 5 caracteres. Aqui eu vou informar qual é a string que eu quero preencher aquele espaço. No meu caso, vou informar aqui que é zero. E por fim, esse último parâmetro ele indica se é para colocar a string do lado direito ou do lado esquerdo. Então no nosso caso é do lado esquerdo. Então a gente precisa informar isso da seguinte maneira. strpad left ao fazer isso, a gente já pode executar aqui, vou aqui no meu terminal, no terminal embutido da IDE. E já vou colocar o seguinte. php dica dica 16, 30 funções e vou executar. E tá lá, ele preencheu aqui para mim com zeros à esquerda. Ah, eu não quero zeros, eu quero que seja, por exemplo, um A. Não tem problema, a gente muda aqui para A e executa novamente. Tá lá. Ah, eu quero colocar do lado direito. Tudo bem, não tem nenhum problema. A gente coloca aqui strpad write. Tá lá. Beleza? Então essa função é justamente para inserir aí uma string em determinadas posições aí de outra string. Beleza? Show de bola. Agora a gente tem outra função que é bem utilizada também, que é chamada strToLower. A strToLower é justamente para converter todos os caracteres de uma string para minúsculos. Então, suponhamos que a gente tenha aqui uma string que eu vou usar, primeiramente eu vou chamar a função strToLower. E vamos supor que eu tenha aqui a string consoleTV dicas. Legal? Então isso aqui, ao ser executado, ele vai transformar tudo em letras minúsculas. Então, ao executar o script, tá aqui consoleTV dicas. Não importa quantas letras eu coloque aqui, teste, 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 ele sempre vai converter para minúsculos. Legal. Essa é mais uma função aí muito utilizada. Uma outra função também que é bastante utilizada, principalmente quando a gente faz normalização de dados no banco de dados, é a strToUpper, que é o inverso da strToLower. Então, a gente consegue aí fazer o seguinte, pegar toda a string minúscula e converter para maiúsculas, para caracteres maiúsculos. Então, ao executar aqui, tá lá, consoleTV dicas. E não importa, novamente, não importa quantos caracteres eu coloco. Se eu colocar tudo em maiúsculo aqui, eles vão sempre ser executados em maiúsculo. Mesmo que eu colocasse, por exemplo, aqui o dicas. Se eu já colocasse maiúsculo, certamente já manteria. Então, se eu colocasse assim, dicas com D maiúsculo, ele converteria todas para maiúsculo. Legal? Show de bola. Então, tem aí mais uma função bastante utilizada. Uma outra função também de string que é utilizada, principalmente em portais, quando a gente precisa exibir um nome do usuário, por exemplo, que um nome composto e que cada nome precisa ter, pelo menos a inicial em maiúsculo, a gente utiliza uma função chamada UCWords, né? que é responsável por transformar a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Então, usando a função, a gente teria UCWords. Vamos supor que eu fosse fazer o seguinte, consoleTV dicas. E vou colocar aqui o tracinho também. Isso aqui vai virar isso aqui. Perceba que a primeira letra de cada uma das palavras ficou em caixa alta, né? Ficou com letra maiúscula. Legal? Isso também é bem utilizado aí, principalmente nos portais aí que a gente precisa garantir que, pelo menos as iniciais sejam em maiúsculo, né? Para não ficar aquela coisa feia aqui do jeito que o usuário digitar, né? Que fica tudo em minúsculo, tudo em maiúsculo, ou enfim. Então, justamente essa função aí serve para esse caso. Beleza? A gente tem também uma função chamada pragmatch, que ela busca por ocorrências através de expressão regular, tá? Então, suponhamos que a gente tenha o seguinte. Vamos supor... Aqui eu vou utilizar um vardump para poder listar um pouco melhor, tá? Então, vamos supor o seguinte. Pregmatch. O primeiro parâmetro desta função é o quê? É o pattern, ou seja, é justamente a expressão regular. Então, vamos supor que eu queira fazer o seguinte, tá? Aqui a gente coloca o barra, barra, que simboliza aqui que a expressão ficará aqui dentro, tá? E a gente pode fazer o seguinte. Vamos dizer que eu quero verificar aqui se a string contém letras de A a Z em minúsculo. Beleza? Só isso. E eu quero saber se dentro desse string tem esse valor. Aí eu vou passar uma string aqui. Vamos supor que eu vou passar aqui, então... Console TV. Então, ao executar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que esta função vai retornar um boolean, no caso um falso, caso ela não encontre ocorrência, ou inteiro, caso ela encontre as ocorrências. Então, ao executar isso aqui, ela retornou para mim 1, ou seja, 1 porque ela encontrou ocorrências. Então, se por exemplo eu colocasse um número aqui, por exemplo, vamos colocar aqui 350. 350 não é uma letra, não é um caráter alfabético. Então, ele retorna aqui para mim 0, que no caso também é um falso, tá? Não deixa de ser um falso aí tratado aí pelo PHP. Eu também poderia passar aqui algum caractere especial, por exemplo, um arroba, um cifrão, um percentual, um e-comercial. Então, ao executar isto aqui, também é 0, ou seja, porque não há ocorrências disto aqui. Beleza? Então, o PregMesh é utilizado principalmente quando a gente precisa identificar certas ocorrências em uma string. E é desta maneira que você pode utilizar. Lembrando que se retornar um valor maior do que 0, ou diferente de false aí, é um valor válido e significa que ele encontrou a ocorrência dentro da string. Beleza? Show de bola! Essa aí foi mais uma função. Agora, a gente tem uma função também que é bastante utilizada para fazer paginação. Essa função é para arredondar os valores decimais para cima. E essa função se chama sale. Então, vamos utilizar aqui, sale. Eu passo para ela aqui um único parâmetro, que é um valor ponto flutuante. Então, vamos supor que eu passe aqui um valor 10.1. Esse valor 10.1 vai virar 11. Então, vamos executar aqui e vamos ter a confirmação. Está lá. 11. E não importa qual o valor que eu passe aqui. Se eu passar 10.01, por exemplo, isso aqui, ele vai arredondar para 11. Se eu passar aqui 10.5, vai arredondar para 11. Se eu passar aqui 10.9, vai arredondar para 11. Legal? Então, independentemente do valor ponto flutuante que você passar para essa função, ela sempre vai arredondar para cima. Beleza? As paginações utilizam bastante esta função aqui. Porque caso a quantidade de registros dê uma quantidade quebrada, um ponto flutuante para exibir a paginação, então ele significa que ele tem que exibir uma paginação a mais para poder exibir o resultado. Por isso que ele arredonda já para cima. Legal? Bacana. Agora, semelhante a essa função, a gente tem uma outra função que arredonda os valores para baixo. independentemente da casa decimal. É a flor. Legal? Então, se eu passar aqui, por exemplo, 10.1, esse valor vai virar 10. Beleza? Se eu passar aqui um 10.8, vira 10. Ah, eu quero passar aqui um 100.7. Ou, pronto, 100.75. Então, esse valor vai virar um 100. Legal? Então, está aí mais uma função de arredondamento. Nesse caso, arredondamento para baixo. Agora, a gente tem uma função para arrays. Essa função, ela calcula, né? Ou seja, ela computa as diferenças entre os arrays. É a função arrayDiff. Legal? Então, como é que a gente pode utilizar essa função? A gente chama aqui arrayDiff. E vamos passar aqui para ela dois arrays. Eu vou passar aqui, eu vou até definir em variáveis para ficar claro. Array1, ele vai ter aqui azul, vermelho, amarelo. E eu vou ter um outro array aqui, vou chamar de array2, que eu vou ter aqui lilás, laranja, e vou manter o amarelo. Então, vou passar aqui para a função array1 no primeiro parâmetro, array2 no segundo parâmetro. Não importa a ordem que eu passar, ele vai calcular para mim a diferença entre esses dois arrays. Qual que é a diferença? Então, ao executar, eu tenho aqui que a diferença entre esses dois arrays é o azul. e o vermelho. Beleza? Ou seja, o que isso significa? Significa que dentro do meu array2, dentro do meu array2, não tem o azul e nem o vermelho. Tanto que se eu colocasse aqui, por exemplo, azul e vermelho no array2 e executasse, ele já não traria mais nenhuma diferença. Ou seja, porque não existe mais diferença entre o array1 e o array2. Ou seja, os elementos que estão no array1 estão presentes também no array2. Legal? Por isso, eu posso tirar aqui o laranja, por exemplo. Posso tirar o lilás. Vai dar o mesmo resultado. Agora, por exemplo, se eu tirar aqui o vermelho, ele já vai falar para mim que o vermelho não está no meu array2. Legal? Então, ele computa para a gente essa diferença aí. Essa função aí, ela é bastante utilizada e principalmente quando a gente precisa tratar arrays, verificar se um determinado valor está contido ou não dentro de outro array, a gente pode utilizar essa função aí. Uma outra função que a gente pode utilizar bastante, que a gente costuma utilizar, também de array, é o arraySearch. Esse arraySearch, ele busca por um valor dentro do array e retorna a chave desse valor. Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui o array1 como exemplo. Então, eu vou utilizar novamente aqui o varDump e vou fazer o seguinte. ArraySearch. O primeiro parâmetro é o valor que a gente está procurando. No caso, a gente está procurando aqui pelo valor azul. E o segundo parâmetro é o array. O terceiro parâmetro, ele é opcional. Ele não é obrigatório. É para informar aí se é estrito. Se a busca é estrita dentro do array. Mas, enfim. Nesse caso aqui, eu estou procurando pelo valor azul dentro do meu array. Ah, tem azul? Ele tem azul. Então, ele tem que retornar para a minha chave. Qual que é a chave do azul? É zero. Então, ao executar, ele retorna aqui para mim o valor de zero. Está vendo? E se eu procurasse aqui em minúsculo, azul minúsculo, o que aconteceria? Ele não encontraria. Porque essa função é case sensitive. Ou seja, tem que ser exatamente da mesma maneira que a gente definiu. Tá? Então, tem que ser exatamente com A maiúsculo aqui. Que aí ele encontra. Mas está funcionando mesmo? Tá. Então, se eu colocar aqui o amarelo, por exemplo. Ele tem que retornar para mim a chave de número 2. Tá lá. Legal? E se eu procurar por um valor que não existe aqui, tipo uma cor, por exemplo, laranja. A gente não definiu laranja aqui no nosso array. Então, ele vai retornar falso. Então, ele vai retornar a chave correspondente, caso ele encontre o valor. E vai retornar falso, caso ele não encontre o valor correspondente dentro do array. Então, está aí mais uma função de array que a gente utiliza bastante aí. E para finalizar, a gente tem aí uma função chamada array intersect. Que calcula a interseção entre os arrays. Legal? Eu vou usar aqui como exemplo o mesmo array. O array 1 e o array 2. Vou também utilizar aqui o var dump. E vou chamar a função array intersect. Vou passar aqui para ela o array 1 e vou passar aqui o array 2. Beleza? E vou executar. Então, o que aconteceu aqui? Nesse caso, diferentemente do array diff, que ele vai computar a diferença entre os arrays. Ou seja, ele vai verificar o que está contido no array 1 e que não está contido no array 2. Esse é o caso do array diff. Já o array intersect, ele verifica que os mesmos valores que estão contidos em A, também estejam contidos em B. Então, por exemplo, o azul e o amarelo estão contidos em A, no array 1, e também estão contidos no array 2. No caso, seria o A e o B. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui só o azul, então só o azul estaria contido nos dois elementos, nos dois arrays. Se eu não tivesse nenhum e nem outro, tivesse aqui, por exemplo, laranja, nenhum. Ou seja, o array 2 não possui azul, nem vermelho, nem amarelo. Então, não tem nenhuma interseção entre os arrays. Agora, se eu colocasse aqui o mesmo valor para todos, por exemplo, ele já falaria para mim, os valores azul, vermelho e amarelo estão contidos também no array 2. E isso serve também para números. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ele não listou. Agora, se eu colocar aqui 10 também no array 2, ele já mostra para mim. Então, pessoal, essas foram as últimas 10 funções que faltavam da nossa sequência de 30 funções de PHP que todo desenvolvedor deve ou, pelo menos, deveria conhecer. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Caso não tenha ficado claro ou ficado com alguma dúvida, vocês podem postar nos comentários que a gente sempre responde, mesmo que demore um pouco. E eu também gostaria de pedir novamente para vocês, caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscrevam aí para vocês não perderem mais nenhuma novidade. E, é claro, deixe o like aí também no nosso vídeo. E também gostaria de pedir um pequeno favor para vocês. Eu preciso que vocês respondam a uma pesquisa referente ao canal de como que está sendo aí para vocês, como que está sendo a didática, como é que está sendo o conteúdo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Isso vai ajudar eu a produzir vídeos melhores e, é claro, trazer novidades para vocês. Legal? Inclusive, algumas mudanças que já estão para acontecer. Beleza? Então, por favor, peço que vocês deixem esse feedback aí para mim. Show de bola? Então, pessoal, um forte abraço e até os próximos vídeos.